Como Posso Esquecer de Humor Se a todo instante aqui comigo está Em mim guardado na imaginação Ficou a canção que sempre lembrarei Em o Mississipo um dia conheci Recorda as tardes que eu passei ali Olhando o rio, o calmo e sua ponte O sol no horizonte Sonhos de ferão Me insisti Lembro de você Lugar tão lindo onde eu leio De voltar e voltarei Ali um dia outra vez Mississipo Ouvi o amor Bote forte o coração Mississipo é uma razão E da gente dançar Sempre que a saudade vem e só estou Pego a guitarra e toco rock'n'roll Mas nem um som é tão bonito e não tem Sua beleza e cor tem Solo que eu tirei Solo que eu tirei Mississipo Lembro de você Lugar tão lindo onde eu leio Lugar tão lindo onde eu leio De voltar e voltarei Ali um dia outra vez Mississipo Ouvi o amor Bate forte o coração Mississipo é uma canção Que da gente dançar Que da gente dançar Bate forte o coração Mississipo é uma canção Que da gente dançar Seja soltando Minha Minha